A derrota para o Havaí na rodada passada mexeu com as emoções do Clube Alvinegro. Foi um resultado longe do que a gente esperava para esse clássico. Doeu muito para a gente, se incomodou muito com esse resultado. A goleada sofrida para o maior rival fez o time Alvinegro sair de uma das melhores defesas para o clube mais vazado do campeonato catarinense. E foi justamente pelo saldo de gols que o Figueira deixou o G8. Mas o furacão quer virar a página. Agora não dá tempo de lamentar, a gente tem um jogo importante quarta-feira agora. E hoje contra o Marcílio Dias, aqui no Orlando Scarpelli, o Figueira vai tentar se recuperar na tabela. Voltar para o grupo de classificação. Mas para isso, o setor ofensivo vai ter que caprichar na pontaria. A gente está muito incomodado com esse número baixo de gols. A gente tem trabalhado ao máximo, se dedicado. Eu sei que é uma coisa que logo logo vai acontecer, os gols vão começar a sair ao natural. A gente é uma equipe em formação ainda, então nada melhor do que um jogo em casa agora diante da nossa torcida para a gente buscar a vitória e, em sequência, conquistar os outros resultados para subir na tabela. Uma vitória é o que o Figueira precisa. Mas o furacão também precisa superar o retrospecto ruim diante do marinheiro. Nos últimos dois confrontos entre as equipes pela Copa Santa Catarina, quem levou a melhor foi o Marcílio. Além disso, a equipe comandada por Rogério Correia vem embalada. Duas vitórias seguidas nas duas últimas rodadas. E claro que o marinheiro quer emendar a terceira e deixar a classificação para as quartas de final mais perto. Vemos aí de duas vitórias seguidas, dois grandes jogos com dois adversários difíceis. Então a gente sabe a dificuldade que vai ser, mas eu tenho certeza que manter a regularidade nossa, como nós estamos mantendo aí nos últimos jogos, a gente vai brigar por pontos e buscar o quanto antes essa nossa classificação. Enquanto o Marcílio Dias vem com a equipe completa, sem nenhum desfalque, o time de Cristóvão Borges não vai contar com o Léo Arthur, que está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. O jogo que vale uma vaga entre os oito melhores é hoje, às nove horas da noite, no Orlando Scarpelli.